Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. O meu nome é João Retré, faço parte deste grupo, juntamente com a Raquel Póvoas, com a Marta Santos e o Silvio, que é basicamente um grupo de trabalho horizontal que nasceu no final de 2019 e com o objetivo de reunir a comunidade de comunicadores de ciência interessados nesta área na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nós temos vindo desenvolver diversas discussões, diversas atividades, neste formato muito específico que atualmente é online. Estas sessões são formadas por duas apresentações de 15 minutos cada, seguidas depois de 30 minutos de perguntas e discussão acerca destas palestras, que hoje serão, como sempre, bastante interessantes. Hoje o tema é Tertúlias e Wine Cafés. E em discussão serão assuntos como os desafios que existem em comunicar ciência em ambientes informais, mais associados ao lazer. Tentaremos também perceber como é que a partir dos conhecimentos e hábitos do público podemos, neste contexto, transmitir os conhecimentos importantes para as suas escolhas e ainda como podem estas questões ser abordadas também na comunicação de ciência neste contexto digital que agora tanto nos é requerido. E para nos guiar nesta sessão, que prometo ser bastante interessante, contamos hoje com a participação da Andréa Figueiredo, do Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito bem-vinda, Andréa, e obrigado por ter aceito este convite. E a Paula Silva, do Laboratório de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas, a Bela Salazar, da Universidade do Porto. Obrigado também por ter aceito este convite, Paula, e sejam muito bem-vindas. E nós vamos começar precisamente com a Andréa. A Andréa é doutorada em Biologia Molecular e Celular pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e atualmente é investigadora no Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas e docente do Departamento de Biologia Vegetal desta mesma faculdade. Desde 2019 que a Andréa lidera o grupo de investigação Grapevine Pathogen Systems Lab, ou GPS Lab, também conhecido, dedicado ao estudo dos mecanismos associados à interação planta-patogênio e com particular enfoque nas doenças da vinha. Ela representa a FECUL no grupo de peritos de viticultura da Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho e também participou em diversas atividades de comunicação de ciência, das quais se destacam, por exemplo, artigos de opinião, a participação no programa da RTP2, a Biosfera, a participação em várias edições da Noite Europeia dos Investigadores e a organização da tertúlia científica Vinho com Ciência. E é precisamente sobre isto o que vai-nos falar. Ela vai-nos falar sobre desafios de comunicar ciência em ambientes de lazer, partindo desta experiência, desta iniciativa que lidera. Andréa, mais uma vez muito obrigado por estares aqui e vamos ouvir então o que nos tens para dizer. Obrigada João. Boa tarde a todos. É com enorme gosto e com enorme prazer que faço parte desde o ano passado desta comunidade de comunicadores em ciências e que de facto tenho o prazer de aprender com quem sabe e com quem tem bastante experiência em comunicação. Eu não sou uma expert em comunicação, sou uma curiosa em comunicar ciência e em tentar fazer chegar aquilo que nós investigadores fazemos à sociedade em geral e ao público em geral porque acho que temos esse dever cívico de efetivamente transmitir e fazer a ponte para dar um maior conhecimento ou um maior aporte do desconhecido ao público em geral. E nesse sentido tenho estado envolvido e o grupo tem estado envolvido em diversas atividades de comunicação de ciência muitas delas relacionadas com a própria investigação que o grupo faz e desde 2017 que fomos convidados a ingressar a organização destas tertúlias que são promovidas pelo meu centro de investigação e começámos efetivamente a perceber quais são as dificuldades de criar este tipo de eventos, como é que os devemos efetivamente guiar e direcionar em relação aos públicos que queremos atingir, quais são os pontos folicrais que devemos ter em conta e que devemos memorizar para eventos futuros e ter em conta para eventos futuros. E eu vou partilhar com vocês o meu ecrã e vou-vos notar um bocadinho e partilhar um bocadinho a implementação e a ideia por trás das tertúlias de inconsciência. Estas tertúlias iniciaram-se em 2015. Em 2015 quem estava à frente do gabinete de comunicação do meu centro de investigação do Bioeasy era a professora Margarida Dama Carvalho e a visão da Margarida foi efetivamente na Semana da Ciência e Tecnologia, onde é promovida pelo Centro de Ciência Viva uma maior aproximação de todas as universidades, os museus e os locais onde se faz ciência ao público em geral, tentar criar aqui uma maior ligação também do centro e tentar explicar quais são as valências que os investigadores do centro têm e qual é a aplicabilidade desta investigação em termos de sociedade. E efetivamente nós temos um core de investigação bastante forte é na área da vinho e do vinho. E nesta área da vinho e do vinho efetivamente nós temos grupos de investigação com níveis diferentes de atuação. Estes níveis diferentes de atuação vão desde a fileira, ou seja, atravessam, são transversais a toda a fileira da produção da vinho e do vinho, desde a produção das plantas e é neste passo aqui que se foca muito no meu grupo de investigação, em termos de sustentabilidade de produção e no conhecimento da diversidade genética e na aproveitação das nossas castas tradicionais, no aproveitamento das nossas castas tradicionais, até a toda a compreensão dos mecanismos de amadurecimento e dos pontos-chave dos conceitos todos de amadurecimento da uva, que é feito também pela minha colega Margarida Fortes, do grupo de genómica funcional de plantas. E depois dentro da microbiologia temos vários grupos que fazem a ponte para as empresas e que atuam, nomeadamente, nas áreas da fermentação vitícola, na fermentação dos espumantes, na seleção de leveduras naturais para os processos de fermentação, no controle, por exemplo, do encapsulamento de leveduras para os processos de remoagem em termos da fermentação dos espumantes. Por isso, o BOIS efetivamente tem aqui no Polo de Lisboa vários grupos que estão a atuar nesta fileira. E por que não aliar a comunicação de ciência a uma prova de vinhos e desta forma trazer aqui um momento de lazer, nós como bons portugueses gostamos, a maioria de nós gosta efetivamente de vinho, então por que não fazer desta comunicação de ciência, aliar esta comunicação de ciência a uma prova de vinhos e fazer desta pequena ideia um dos conceitos de comunicação de ciência do nosso centro. E de facto, o grande objetivo foi divulgar a investigação que se conduz na área da vinheta e tentar divulgar junto do público em geral, demonstrando claramente que existem problemas que nós estamos focados a criar e a descobrir soluções, a identificar soluções que possam ser aplicadas depois a nível de prática vitícola. e o formato escolhido foi a manutenção do ambiente universitário, ou seja, estas tortulhas são feitas anualmente na Faculdade de Ciências, no ambiente informal, ou seja, no bar de ciências do C6, têm palestras científicas, uma prova de vinhos e um momento artístico que foi introduzido um pouco mais tarde. Esta aqui, trago-vos aqui algumas fotografias da primeira edição da tortulha, como veem reconhecem o espaço, aqui não é no bar do C6, mas é no corredor lateral do C6, neste primeiro ano os investigadores recorriam um suporte em painel e explicavam um pouco da sua investigação com base a este recurso e existia vários produtores convidados, têm aqui embaixo vários produtores que vieram demonstrar os seus produtos e havia um pouco uma discussão em torno do vinho e de uma curiosidade que o público em geral poderia tirar acerca da investigação que os investigadores apresentavam neste contexto. Em 2016, a tortulha já assumiu um pouco mais o formato que tem neste momento, foi tentar usar aqui uma maior ligação ao trabalho que nós desenvolvemos no BioEasy e à sua aplicabilidade em termos da produção, quer a nível da vinha em si, quer a nível do vinho, e neste passo já começaram a ser apresentados alguns projetos, como o projeto Leve Champ e o projeto Leve Lines, que estão dirigidos pelos grupos de microbiologia e biotecnologia do BioEasy e a sua ligação é efetivamente às empresas, à Sogrape, à Proenol, que são empresas com as quais eles têm estado a trabalhar. Neste contexto também já começámos a desenvolver a tortulha no bar do C6, tendo ao mesmo formato um produtor convidado, várias palestras científicas e uma prova de vinhos durante toda esta ocasião. Em 2017, o meu grupo de investigação foi convidado, ainda não era meu GPS lá, mas o grupo de investigação no momento foi convidado para ingressar à organização da tortulha e tentámos um pouco dar aqui um formato, dentro do formato que tinha sido definido inicialmente, tentámos encurtar as palestras, tentámos tornar as palestras um bocadinho mais para o público, porque eram pontos que tinham sido sentidos pela organização anterior, que às vezes seriam utilizados conceitos muito técnicos e conceitos que não chegam a todo o público não científico dentro, e especificamente nesta área da vinho e do vinho. E foi introduzido um momento artístico, ou seja, tivemos um momento de poesia pelo poeta Jorge Castro durante a tortulha e, como vêem o formato, já começámos a ter um maior número de participantes. Neste ano em particular, nós participámos também na Noite Europeia dos Investigadores e houve um pouco a divulgação deste evento e chegámos a ter pessoas com as quais contámos na Noite Europeia dos Investigadores a participar também na tortulha, vieram a aprender um bocadinho mais sobre aquilo que nós fazemos. E em 2018 procurámos inovar, 2018 e 2019 a organização foi praticamente toda a nossa, toda do grupo de trabalho em consonância com o BioEasy, e procurámos introduzir aqui uma temática a estas edições da tortulha e de vinho e consciência. No caso de 2018, o tema seria a viticultura sustentável, o mito, o mito, o mito, o mito, o mito, o mito, procurámos comentar alguns pontos que tínhamos percebido na atividade do ano anterior que não tinham ocorrido tão bem, nomeadamente a questão que vos chamei a atenção de utilizar termos que são termos técnicos da área na qual estamos a trabalhar, mas que não são compreensíveis para um público em geral, ou mesmo dentro da universidade, para um colega que trabalha em matemática, que trabalha em física, que não são conceitos fáceis. O conceito de género, o conceito de terroir, o conceito de variedade, diversidade varietal, o conceito de alterações microbiológicas, o que é que isto significa, e acabámos por fazer uma base de mesa, uma base para os copos, que é esta que vem aqui do lado direito, em que procurámos interligar vários conceitos das apresentações que iam sendo feitas ao longo do evento, e tentámos dar aqui um bocadinho uma maior contextualização dentro dos temas que estávamos a apresentar. Muito obrigado pela faculdade de letras, que no fim nos vieram dar os parabéns por este pequeno meminho que pusemos na mesa, e até nos pediram para levar este suporte para copos para casa. Como podem ver, o número de participantes continuou a aumentar, já tivemos cerca de 53 participantes, e nesta tortulha em específico, acabámos por conseguir fazer aqui uma ponte diretamente entre a investigação, uma das linhas de investigação que estava a ser conduzida dentro do BioEasy de momento, que era a questão da avaliação da microbiologia do sol e que impacto é que as comunidades de micro-organismos têm no fitness das vinhas, com a produção de vinhos, porque este projeto ocorreu na Quinta dos Mursas, que é uma quinta da empresa do Escorão no Douro, uma quinta que está em modo biológico, e efetivamente a prova de vinhos que tivemos a seguir foram dos vinhos de cada um dos terroares desta Quinta dos Mursas, para os quais nós conseguimos dar algum aporte de informação, e percebemos que os participantes gostaram imenso disso, acerca das propriedades do solo para cada um dos terroares dos vinhos que estavam em prova no momento. A última edição, que foi a edição do ano passado, nós procurámos mudar um bocadinho o formato, e esta mudança do formato prende-se com uma questão que vos vou falar um bocadinho a seguir. Foi, efetivamente, nós temos aqui várias palestras a serem conduzidas ao longo dos anos, e existe uma repetição dos oradores, uma repetição do tipo de palestra que está a ser feita, e isso poderá ser um problema em termos da mensagem que queremos passar. Por isso, fizemos, tivemos novamente uma temática, a temática deste ano foi uma temática que foi transversal, a temática que apresentámos na Noite Europeia dos Investigadores também, é Lisboa a cidade onde a vinha e a ciência se encontram. Tivemos aqui a introdução de dois momentos de lazer, ou seja, dois momentos artísticos, um momento de fado e música ao vivo, e um momento de criação de uma obra plástica por uma artista que fez um estágio connosco num laboratório. Estes dois momentos vieram aqui com matar um bocadinho uma deficiência que nós tínhamos sentido ao longo da prova de vinhos, que entre cada prova, ou seja, entre cada vinho, existia um momento de pausa que muitas das vezes gerava muita dispersão em termos dos participantes, e assim, entre cada mudança de prova de vinho, nós introduzimos um momento artístico de forma a captar mais a atenção dos participantes. Neste ano, ou seja, o ano passado, aquilo que fizemos foi não haver nem palestras específicas de cada um dos investigadores, mas sim uma palestra institucional entre todas as áreas de ação dos grupos de investigação do BioEasy, Pólo de Lisboa e não só, e depois acabámos por convidar a Câmara de Lisboa para vir participar connosco, mas infelizmente não tivemos muito sucesso, para apresentar o projeto das vinhas de Lisboa e para falar um bocadinho de como é que podemos ter aqui uma paisagem mais verde no contexto da cidade, durante o desenvolvimento de um produto que também depois será característico. Infelizmente não tivemos a presença do vereador Sá Fernandes, apesar dos inúmeros convites, e acabei por ser eu a apresentar este projeto, e constatei que houve, ou seja, vários dos participantes não conheciam efetivamente o projeto das vinhas de Lisboa, nem sabiam que está a ser produzido o vinho dos Corvos, que é um vinho que já está a ser medalhado internacionalmente em termos da cidade. Também não sabiam que uma viticultura dentro de uma paisagem urbana não pode ser feita da mesma forma do que uma viticultura feita numa paisagem mais agrária, mais agrícola, porque tudo aquilo que é aplicado no sol está muito mais perto da população, por isso o controle de pragas e doenças tem nuances completamente diferentes quando fazemos aqui uma viticultura no contexto urbano. De facto, eu penso que nós atingimos praticamente a nossa capacidade máxima o ano passado, tivemos 70 participantes no bar do C6, tivemos uma prova de vinhos internos, pedimos aos participantes para através desta aplicação que vocês veem aqui, o Mentimeter, participarem no sentido em que teriam que descrever em duas, três palavras o aroma que estavam a sentir do vinho que estava em prova naquele momento e isto acaba por ser uma introdução de uma participação que foi, a meu ver, apreciada por parte do público, porque conseguimos projetar ao mesmo tempo a nuvem de palavras que está a ser criada por cada um dos participantes, mas também temos aqui alguns problemas em relação a uma potencial participação interativa, que já vos vou falar, e tivemos, como vos disse, dois momentos artísticos, o momento de fado, em que pedimos aos nossos artistas para cantarem peças de fado que estivessem associadas ao vinho e à vinha, e a Camila, que esteve a estagiar connosco no laboratório, utilizou toda a informação que ela conseguiu reunir connosco no laboratório para criar uma tela que vai ficar exposta no edifício C2. Então, pensando aqui um bocadinho na reflexão deste projeto e da experiência que nós, a minha experiência pessoal e a experiência do GPS teve na organização das últimas três edições da Tortúlia, efetivamente nós temos esta Tortúlia a ser feita no ambiente universitário, por isso o nosso maior público-alvo são os nossos colegas, não conseguimos chegar... ...quanto queríamos, e efetivamente não temos tido muita participação por parte dos produtores. O formato que tem sido feito até agora, as comunicações científicas, as três, duas na última edição, prova de vinhas, momento artístico, será um formato para manter, deveríamos fazer uma maior ligação entre a comunicação de ciência e a prova, como é que mantemos o foco do público na transmissão da mensagem científica. Por outro lado, uma das questões que tivemos, e que é uma questão que eu trago aqui também para discussão, é a escolha dos palestrantes, porque se os palestrantes forem bons comunicadores de ciência, conseguem abraçar o público e conseguem captar a sua atenção durante todo o momento. Se os palestrantes forem dizer que o Gen A interage com o Gen B e que houve uma publicação na revista XYZ, e utilizar em termos extremamente complexos, cinco minutos depois de começarem, se calhar menos de cinco minutos depois de começarem a falar, perderam a atenção toda, gera-se burburinho, e a sala está completamente dispersa. Por outro lado, se o objetivo deste evento é uma promoção eficaz do centro, será que conseguimos mesmo? Será que temos que mudar o formato? Eu procuro fazer com o grupo um bocadinho um brainstorming dos principais pontos que nós temos em relação a este tipo de eventos no contexto que tem sido feito até agora, e efetivamente nós temos muitas forças neste evento, nomeadamente o número crescente de participantes. Conseguimos alargar o universo dentro do nosso networking interno da faculdade de pessoas que conhecem o trabalho do BioEasy, que conhecem os grupos de investigação que estão a trabalhar na área da vinha do vinho. Temos um ambiente descontraído, sem dúvida as pessoas gostam e saem muito satisfeitas, e nós saímos muito satisfeitos no fim da tortúlia, e é um evento gratuito. Por isso também temos aqui um chamariz para as pessoas poderem participar. Temos algumas fraquezas, nomeadamente a questão do público-alvo, ou seja, neste formato o público-alvo... Se quisermos aumentar o evento, temos que pensar se calhar em mudar de instalações, não sei se temos um espaço maior do que o bar do C6, e a questão da divulgação do evento, porque também temos consciência que apesar de nós tentarmos vários canais e este ano trabalhámos, ou seja, no ano passado trabalhámos muito perto do Gabinete de Comunicação da Faculdade, e tentámos a divulgação do evento ao máximo, mas temos muitos colegas que nos dizem ah, não sabíamos, não tivemos informação, e mesmo para fora saiu em nota de rodapé, eu não me recordo... Se uma pessoa se quisesse organizar para ir, provavelmente não tinha conseguido ir. Em relação às falhas e às ameaças a este tipo de eventos, mais uma vez é a complexidade da linguagem, sem dúvida, a repetitividade, o facto de alguns participantes poderem integrar o evento só porque, ok, vamos beber vinho de forma gratuita, vamos passar ali um bom momento, e isto pode causar alguma entropia em termos do evento, a ausência de controle de reação, temos usado o Mentimeter na última sessão, em que tivemos algumas pessoas a porem uns emojis menos próprios na nuvem de palavras que estávamos a fazer durante o evento, temos alguns excessos, porque efetivamente as pessoas estão numa prova de vinho e excedem-se um bocadinho, mas em termos de oportunidade é um tipo de evento que nos permite criar novas sinergias, criar colaborações, fazer uma troca de ideias num momento que é muito prazeroso, ou seja, nós não estamos naquele ambiente formal de congressos e estamos a trocar ideias com colegas da física, da química, com colegas de áreas completamente dispares da nossa, temos a promoção da nossa investigação, o networking interno e potencialmente o networking externo muito grande mediante o formato, mas temos que pensar na adaptação do tipo de eventos aos públicos-alvos específicos que queremos e acho que a Paula vai falar um bocadinho sobre isto também e será um ponto que poderemos discutir a seguir. Sem dúvida que este evento é sem dúvida a definição do público-alvo, sem dúvida manter uma linguagem adaptada, explicar porque é que estamos a fazer este tipo de investigação, explicar os problemas, explicar o que é que tentamos alcançar e atingir para resolver os problemas, porque se queremos explicar às pessoas, ou como um cidadão, que a ciência é importante, então temos que explicar o BEBA, temos que dizer, ok, existe este problema, temos um aporte enorme de pesticidas no solo, o que é que nós podemos fazer para fazer uma redução, porque é que eu estou a fazer esta investigação, para onde é que o dinheiro dos contribuintes está a ir, pronto, qual é que é a aplicação daquilo que eu estou a fazer. Manter a linguagem simples e objetiva, não fazer palestras longas, quanto mais longa for a conversa, mais hipótese temos de perder a atenção do participante, e a introdução de momentos culturais, nós chegámos à conclusão que acaba por ser um momento fulcral, porque efetivamente este tipo de eventos de comunicação de ciência centra-se no lazer e o público quer passar um bom momento, por isso quer estar, quer ouvir falar de ciência, quer passar um bom momento, e quer sair com uma maior alegria daquele momento, depois de um dia intenso de trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado a nós, Andréia. Este é, sem dúvida, um projeto bastante interessante, e que levanta várias questões, e levanta várias problemáticas que temos na comunicação de ciência, que tu próprio referiste ao longo da tua palestra, e que poderá ser discutido mais tarde, depois da palestra da Paula, que vai ser a seguir. Eu só relembro que todos aqueles que estão a assistir, que podem ir colocando as vossas questões, ou comentários, ou algo que queiram ver debatido nesta sessão, no chat do Zoom, e depois, então, das palestras terminarem, iniciaremos essa discussão, então. E vamos passar já de seguida para a Paula. Paula, doutorada em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto. Paula é professor auxiliar do Laboratório de Histologia e Embriologia do Departamento de Microscopia no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, da Universidade do Porto. A atividade docente da Paula atual, em Histologia e Embriologia, humana e comparada, Comunicar também, é responsável, peço desculpa, do curso de formação contínua Comunicar Ciência, Ciências da Vida e da Saúde, e da Unidade de Fundo. Atualmente, o tema de investigação da Paula é o estudo do consumo moderado de vinho em doenças crónicas, particularmente em doenças neurodegenerativas. A Paula é editora do blog Science & Wine, que é, em parte, o que ela também nos vai falar aqui hoje. Vem-nos falar um pouco acerca da comunicação científica na era digital, contextualizando precisamente através do seu blog Science & Wine, que é um projeto de comunicação de ciência, em que semanalmente é publicado um artigo sobre vinho, escrito de forma simples. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao João por esta introdução e pedir-lhe que seja meu interlocutor junto da comunicação, da organização, do comitê de organização e agradecer o facto de me terem convidado e de eu estar presente nesta sessão. Uma palavra especial também de agradecimento para a Andréia, que foi ela que me desafiou. Não sei se vai ver as suas expectativas atingidas, no sentido de que, se ela é uma curiosa, eu sou uma curiosa, eu ao lado dela uma amadora. Depois desta apresentação que ela fez, foi exatamente assim que eu me senti. Senti-me verdadeiramente amadora perante a Andréia. Na verdade, o que eu tenho preparado para vos transmitir hoje é o meu testemunho da minha relação com a comunicação da ciência. E ela começou enquanto docente, quando comecei a receber os trabalhos dos meus estudantes, quer de finalização do primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, ou quando eles tinham que fazer uma apresentação, fosse no âmbito das defesas das suas dissertações ou em congressos, e deparávamos com bastante dificuldade dos mais novos nos diferentes ambientes e nos diferentes contextos a informação científica resultante das suas atividades. E isso levou-me a pensar nos meus tempos de estudante e pensei que eu já passei pelo mesmo, eu de cada vez que tinha que fazer uma apresentação oral ficava extremamente nervosa, tentava decorar tudo, levava apontamentos para o caso de andar perdida, a primeira vez que eu escrevi um artigo científico foi um verdadeiro calvário, sentia... De facto, ninguém me ensinou a fazer isso. E quem é que os ensina a eles? A eles também ninguém os ensina. É verdade que quando, por exemplo, apresentam-nos um trabalho que tem, e estou a falar de estudantes de primeiro e também se vê em algumas situações de segundo ciclo, com grau de plágio maior ou de autoplágio, muitas vezes são verdadeiramente inocentes, alguns, no sentido que não sabem que estão a cometer determinado tipo de fraudes. E portanto, isso tem que ser ensinado. a comunicação rural tem que ser treinada, tem que haver a possibilidade deles, em diferentes tipos de contextos e com diferentes realidades, poderem perceber quais são as ferramentas que podem utilizar e, por isso, utilizá-las nesses diversos contextos para melhorar as suas capacidades enquanto comunicadores. e foi com base nessa nessa minha experiência e penso que agora já devem estar a ver a tela que eu estou a compartilhar, que eu deitei mãos à obra e criei um curso de formação contínua no ICMAS que se chama, como o João referiu, Comunicar Ciências, Ciências da Vida e da Saúde, onde procuramos dar, de facto, ênfase todas as ferramentas disponíveis para comunicar Ciência e também a forma como é que podem aumentar as suas competências. Não é direcionado apenas para estudantes, é direcionado para toda a gente que quer frequentar o curso e, de facto, da experiência que tenho tido das três primeiras edições somos mais procurados por estudantes do segundo e terceiro ciclo e por uma grande quantidade de profissionais que já está no terreno e que precisa de ver estas questões da comunicação de ciência verdadeiramente recicladas. E, portanto, estas questões são todas abordadas durante o curso. Sendo numa escola de saúde em que temos a nosso cargo o curso de medicina e engenharia biomédica, há determinado tipo de contextos que fogem de apresentação dos resultados da comunicação de ciência e que fogem do normal do padrão comunicar resultados de uma investigação é diferente se for para os nossos pares, se for para doentes, se for para familiares de doentes, a abordagem que tem que ser feita é completamente diferente. E aí surgiam muitas dificuldades e, portanto, durante o curso o que nós fazemos por mais de que uma vez é ensaiar várias situações em que os alunos são surpreendidos por um género de um simulacro em que eles são confrontados quase com uma atividade dramática de estarem naquela situação e terem de representar o papel de quem vai comunicar determinado tipo de resultados. Como é que isto depois evoluiu? Evoluiu porque, como também o João disse, na área da investigação, eu dedico o meu tempo ao estudo dos efeitos do consumo moderado de vinho em doenças crónicas e, na altura, fui desafiada por alguns amigos deste meio para poder fazer projetos em conjunto com o setor vitivinícola para que pudéssemos colaborar. e quando iniciei de facto esse desafio ok, vamos lá, não sou mulher de negar desafios e então vamos para a frente e tentar aqui estabelecer algumas parcerias. O que eu me percebi foi de facto que em termos empresariais as pessoas que estão no terreno neste caso no setor vitivinícola procuram a academia para responder a uma questão muito específica, é um ponto que naquele momento é um problema que tem para resolver e querem resolvê-lo a curto prazo e nós que estamos na ciência sabemos que a ciência leva tempo, é morosa e nem sempre conseguimos uma resposta provada com base em evidências científicas de um dia para o outro e portanto eles ficavam algo impacientes quando viam que um projeto científico para resolver o problema que tinham colocado demoraria um projeto de três anos, achavam muito tempo para resolver aquele problema porque estão de facto a pensar em resolver o problema no imediato e não numa situação futura a longo prazo médio-longo prazo e apercebimos também que viam a academia como algo inatingível no sentido de que são pessoas que estão dedicadas nos laboratórios a investigações muito particulares que depois estão interessados na publicação de artigos científicos e transmitir em conferências muito próprias utilizando como a Andreia dizia aqueles termos que nós não conhecemos de todo e eu quero de facto é um projeto que me ajude aqui a melhorar a minha produção vitivinícola e a ter mais lucro e mais rendimento da mesma com base nisso surgiu então o projeto Science and Wine que é um projeto de comunicação científica muito direcionado para o setor vitivinícola e que consiste em semanalmente ao domingo publicar um artigo que tem que ter duas premissas uma é estar relacionado com o vinho mas pode ser desde a vinha até ao produto propriamente dito podem ser questões relacionadas com a história da vinha e do vinho com a geografia com os solos com o marketing temos tido contribuições muito interessantes de várias áreas mas o tema principal é o vinho e a segunda premissa é que tem que de facto estar baseada em evidências científicas portanto em evidências que já foram publicadas e comprovadas pelos pares como de facto estarem corretas e portanto aos domingos é publicado esse post em que de uma forma que também é pedido aos autores que contribuem de uma forma simples em que não se utilizam os jargões científicos que estão habituados quando estão tentem transmitir esse conhecimento esta experiência tem sido bastante enriquecedora pelo facto de inicialmente os posts eram da minha autoria quase todos no início nos primeiros meses era eu que com base em artigos científicos que via a maior parte deles em open access tentava transmitir a mensagem do artigo e explorar sobre a forma de um pequeno post mas depois começaram a surgir alguns e-mails de investigadores a maioria fora de Portugal a dizer que tinham visto o blog que achavam muito interessante e como é que poderiam fazer para contribuir com um post o que me deixou de facto muito agradada pelo facto de ver que as pessoas até estão predispostas na academia cada vez mais a contribuírem com partilharem os resultados da sua ciência noutros formatos que não estão habituais como o do artigo das conferências e portanto tenho tido muitos artigos publicados pelos autores que se oferecem para o fazer por exemplo aqui na primeira página temos os três últimos artigos sempre que foram publicados aparece sempre aqui o meu e-mail porque isto é feito de forma completamente autodidata como eu disse eu não sou nada profissional sou amadora eu sou a responsável pela pela formatação e pela criação de toda a página web é todo trabalho de fim de semana que é quando sobra tempo da universidade para o poder fazer e portanto o autor aparece sempre o autor do blog mas se clicarmos em qualquer um dos posts depois aparece as pessoas que contribuíram efetivamente e que escreveram e que são então responsáveis pelo artigo depois este blog surgiu em 2018 em 2019 resolvemos dar um passo em frente portanto eu também não posso estar a dizer olhem para o que eu digo não olhem para o que eu faço portanto quando eu digo que a ciência tem que ser tem que chegar ao público-alvo mais alargado possível e não ficarmos apenas no ambiente académico porque é de facto uma obrigação dos investigadores fazerem com que haja uma divulgação ampla e facilmente entendida por todos se eu quero que esta informação chegue ao setor vitivinícola tenho que ter com o setor vitivinícola e foi aí que surgiram a ideia baseada nos cafés científicos que já existem é um conceito que já existe há algum tempo aliás nós pertencemos à rede de cafés científicos levar esse formato pegar nesse formato e adaptá-lo ligeiramente e começar então a fazer os cafés científicos o conceito consistia em o conceito inicial é venha beber um café connosco e venha ouvir falar de ciência aqui o conceito era venha beber um copo de vinho tinto connosco ou vinho branco e venha ouvir falar de ciência os cafés científicos o standard normal é normalmente são no mesmo espaço o que vai mudando são os temas e os oradores aqui também fizemos uma adaptação não vai ser no mesmo espaço vamos mudando de espaço mudando inclusive é de cidade para que todos possam ter acesso a este tipo de eventos e portanto só ficávamos a cada dois meses no Porto para gerir de forma mais prática a nossa vida para não estarmos a sair todos os meses mas portanto a cada dois meses ficávamos no Porto e depois saíamos fomos até Aveiro fomos até Lisboa fomos até Aveiro fomos até a Régua andámos em outras regiões do Douro portanto fizemos um percurso interessante e organizamos 10 no ano de 2019 só paramos mesmo no mês de férias também não criássemos um público ao educativo os amigos que estão sempre lá para poder para poderem dar o apoio e fazer aquela clark amiga que normalmente sabe bem e depois aquelas pessoas que gostam do formato e que acabam por olha vai haver mais um deixa-me ir e portanto para evitar esse tipo de situação o facto de andarmos a mudar de cidade obrigávamos também a ter que captar novos públicos e novas pessoas interessadas e depois a outra mudança em relação ao formato original é que aqui os temas vão mudando dentro da área do vinho chegamos a falar de venda de vinho em plataformas online falamos do terroai do turismo falamos das vindimas falamos de rótulos falamos de microbioma na vinha portanto fizemos da inovação no vinho do porto fizemos uma em que existem de facto em comum o vinho esta experiência foi verdadeiramente enriquecedora ao contrário do que a Andréia disse nós fomos mais procurados pelo setor o que eu atribuo ao facto de nós termos ido até eles se de facto tivéssemos realizado estes encontros dentro da nossa faculdade dentro da nossa universidade iríamos ter com certeza ali novamente a criar uma barreira iriam encarar mais uma vez desde como aquilo é para os universitários é daquelas conferências e workshops em que eles trocam entre si opiniões científicas com termos que muitas vezes não entendemos e portanto vamos não vamos ali não ali como era os espaços eram escolhidos por terem alguma ligação ao vinho portanto podia ser uma loja de vinhos podia ser um restaurante com tema vínico podia ser uma adega portanto andamos um bocadinho por todos os lados mas havia alguma ligação ao vinho e muitas vezes as pessoas até estavam a jantar enquanto ouviam a palestra inicialmente havia sempre dois oradores um da academia que seria um experto no tema que se ia falar e outra pessoa do setor que iria tentar falar na palestra no dia a dia eles falavam primeiro e depois era a discussão e as discussões eram verdadeiramente deliciosas porque eram bastante interativas de facto verificava-se que quem procurava este tipo de encontros era porque estava interessado no tema na temática tinha interesse em saber a opinião daquelas duas pessoas relativamente ao tema e faziam muitas questões e faziam muitas perguntas e a interação foi de facto muito boa e interrompemos este ano por causa da situação em que estamos com a vida acho que não é um formato que se adapte por videoconferência porque aqui o calor humano faz toda a diferença e portanto deixamos de fazer este ano mas espero que seja um projeto que possa retomar no futuro este projeto de facto faz toda a diferença irmos ao encontro das pessoas eu digo muito isso no meu curso aos estudantes por exemplo eu sou regente de uma unidade curricular do programa doutoral de geriatria gerontologia que também é ligada à área da comunicação de ciência e eles lidam com um público alvo que é de pessoas com mais idade acima dos 65 anos e querem que a sua ciência chegue a essas pessoas porque lhe querem mudar os hábitos alimentares querem mudar os hábitos em termos esportivos ou o trabalho deles consiste numa recolha dados relativamente à sua forma de ocupação de tempos livres variedíssimas teses de doutoramento que surgem no âmbito desse programa doutoral e eu costumo dizer que se querem chegar a essas pessoas têm que ir ao programa da Cristina ou ao programa do Jorge Gabriel nas suas casas ou fazer os seus almoços ou nas suas trevas domésticas haver esse tipo de programas aqui nestes ambientes relativamente ao vinho foi exatamente isso que procuramos fazer não podemos ficar na academia temos que procurar ir até ao exterior porque assim conseguimos transmitir de forma penso eu mais eficaz a nossa mensagem e a forma como comunicamos é essencial portanto sermos pragmáticos simples utilizar a linguagem do dia a dia e isso é extremamente importante fazendo a ponte também relativamente ao meu início e o que eu digo também aos meus estudantes as redes sociais quando se fala em comunicar de ciência nos dias de hoje e daí o tema também está à volta da parte digital e vai de encontro ao que eu faço muito no meu blog há algum preconceito ainda na academia na utilização de determinadas redes sociais é vulgar nós ouvirmos alguns colegas dizerem ah eles agora procuram o doutor Google para tudo ou vão ao Facebook e veem lá todos os disparatos do mundo e mais alguns porque de facto não há uma preocupação da academia no sentido de alimentar as redes sociais com informação da boa com informação de qualidade para que haja um equilíbrio e obviamente que vai depender sempre do bom senso de quem procura essa alimentação da forma como depois a filtra e a utiliza mas se nós não dermos um passo no sentido de procurar alimentar essas redes sociais com informação da boa eles vão lá sempre encontrar tudo o que é mau não é? E em relação ao ciência e vinho é a mesma coisa portanto se formos ao Facebook o que vem vinho faz bem é uma data de patologias e nós bebemos vinho e ficamos mais magros ficamos bem do coração tudo e mais alguma coisa há algum fundo de verdade em algumas dessas notícias mas noutras não há outro tipo de interesses eventualmente até ligados a esse tipo de informação portanto cabe-nos a nós detentores de informação de maior qualidade baseado em evidências científicas qual e portanto essa tem sido a minha luta quer dentro da escola com o curso tentar que os estudantes de facto saibam quais são as diretrizes que devem seguir para comunicar ciência quer na forma escrita quer na forma oral tentar treiná-los relativamente ao tipo de ferramentas que podem e que devem na minha opinião utilizar porque a ciência deve ser partilhada e chegar a um público-alvo cada vez mais abrangente e no ciência e vinho também procurar chegar às pessoas do setor dizer-vos para arrematar João dizer que comecei como de facto uma curiosa uma interessada que resolveu juntar aqui algumas paixões a paixão que tem pelo vinho porque sou do Douro e portanto tenho uma ligação forte tenho a família amigos e afins todos ligados de forma direta ou indireta ao vinho à ciência esta parte da comunicação que além de ser um gosto é uma preocupação e portanto tentar fazer juntar estas três estas três vertentes de forma completamente desinteressada aventureira a verdade é que tenho acolhido muito bons frutos deste blog o número de colaborações que tenho atualmente com colegas investigadores de outros países concorriam prima na última fase de candidatura está para sair o resultado no final deste mês com 10 com investigadores de 10 países diferentes que de outra forma eu não teria conhecido e que conhecia através do Ciência e Vinho têm também surgido alguns desafios interessantes em termos de escrita científica de parceria com colegas nos quais temos temas comuns e que surge o desafio via o seu artigo via o seu post no Ciência e Vinho e que tal se estabelecêssemos uma colaboração e uma parceria e mesmo com as empresas consegui de alguma forma fazer chegar-lhes um bocadinho daquilo que a Academia pode fazer mas é muito pouquinho mesmo acho que ainda precisamos aqui de um caminho maior mais longo no sentido de os convencer que é o futuro é a Academia aliar-se às empresas mas concorri a três projetos de investigação em parceria com as empresas ganhei um não é mal mas de facto o que para mim é importante é ter concorrido com três portanto quem neste processo ao início ah não três anos isso vai demorar muito o quê eu vou ter que dispor 15% deste montante todo eu sim mas depois os frutos neste momento já sou um bocadinho procurado ao contrário olha não estará interessado em fazer isto não estará interessado em fazer aquilo e pronto e depois conversamos e vemos de facto a ideia tem ou não pernas para andar portanto acho que temos todos a ganhar se fizermos este tipo de comunicação mais informal seja em ambientes como os dos cafés científicos e como o exemplo que a Andreia deu e desde aqui dou os parabéns porque tive a possibilidade de assistir ao do ano passado e de facto é de uma excelente organização e o ambiente que se vive é muito bom e chegar portanto a informação através da informação científica nestes ambientes informais e também através de blogs do facebook do instagram do twitter é extremamente importante já agora eu disse ao João que eu falava muito mas juro que é a última e foi porque falei nas redes sociais vocês devem estar assim um bocadinho histologia embriologia e comunicação é uma disciplina que utilizamos como ferramenta ao microscópio e vive de imagens vive de imagens histológicas dos diferentes tecidos e órgãos do nosso organismo e há dois anos atrás eu vi a minha filha mais velha num telemóvel sempre assim e eu a mulher o que é que tanto fazes com o dedo e ela apresentou o meu instagram porque eu ainda não conhecia apresentou o meu instagram e eu comecei a ver o que ela estava a fazer e percebi que aquilo é um excelente atlas histológico porque aquilo são fotografias num painel em que atlas fotográfico eu transformei num atlas histológico ou seja criei um palacil de histology porque eu tenho que ter qualidade de estrela portanto vai em inglês portanto criei um palacil de histology para os estudantes de maneira a que eles podem e vou alimentando com fotografias de histologia e a verdade é que a interação tem sido muito boa porque no meio das coisas todas que eles estão a ver de uma fofoca aqui e ali da dieta que faz bem não sei as quantas vêm também uma imagem histológica e isso traduziu-se num resultado muito mais positivo e numa melhoria quer nas aprovações quer na média de resultados obtidos nos exames práticos em que tem que fazer diagnóstico a partir das imagens histológicas portanto vamos utilizar já que não os podemos vencer vamos juntar a eles Obrigado Paula e isso é de facto uma grande mensagem que deixaste aqui no final se não os podes vencer junto a ter eles e acho que a comunicação de ciência a ciência tem tudo a ganhar criando vários tipos de sinergias vamos já avançar para a nossa discussão e já temos algumas perguntas das pessoas que estão a ver nos lá em casa e vamos começar com uma pergunta para a Andréia mas também é extensível para a Paula embora a Paula também já tenha respondido Andréia a Eugénia Fernandes pergunta se têm planos para adaptar a atividade a estes tempos do Covid que é algo que todos nós neste momento queremos também saber e aprender com Eu pego na frase que a Paula deixou que foi este tipo de atividade acaba por também a meu ver ser uma atividade muito social e que requer contacto por isso eu não sei em que mols é que conseguimos fazer uma trotúlia com prova de vinhos ou um wine café no contexto atual penso que o formato digital não é um formato que se adapte até porque teríamos que distribuir garrafas pelos diferentes inscritos ou dizer às pessoas para comprarem garrafas XYZ acho que se perde um bocadinho o intuito do evento no formato digital mas penso que este tipo de comunicação como nós estamos a fazer aqui que é uma comunicação informal em rede de ciência com vários interessados pode potenciar também uma adaptação a um formato sem prova vínica mas a um formato de comunicação em tempos de Covid Paula obrigado Andréia a pergunta é a mesma para mim João exatamente nós decidimos de facto não avançar com o João Science Cafés nesta fase porque achamos que a parte social é extremamente importante muitas vezes as pessoas eu assisti como disse ao encontro que a Andréia organiza e é um bocadinho diferente no sentido de que não há momentos artísticos às vezes as pessoas entram e saem sem consumir absolutamente nada portanto algumas muito poucas irão pelo copo de vinho e pelo convívio mas a maioria das pessoas que assistiu aos Wine Science Cafés foram pelo tema foram pela discussão e foram para ouvir os intervenientes a parte de ouvir os intervenientes poderia resultar perfeitamente na via digital a parte relativa à discussão eu acho que o facto de não haver o contacto humano que se perde um bocadinho para além disso eu não sei se a Andréia partilha desta opinião mas se nós formos à internet vemos que a oferta de tortúlias na área do vinho é mais do que muita portanto as empresas fazem muito os vários institutos públicos que estão ligados ao vinho o Instituto do Vinho do Porto o Instituto da Vinha e do Vinho fazem várias tortúlias e portanto acho que já é uma oferta a meu ver algo exagerado eu própria tenho dificuldade em conseguir ajustar a minha agenda para conseguir assistir àquelas que tenho interesse porque a oferta já é bastante grande portanto se calhar ia ser um bocadinho mais do mesmo Obrigado eu pegava nesse tema que falaste agora Paula da oferta e também da diversidade para uma coisa que a Andreia falou na sua apresentação que é de facto algo que temos que pensar também que tem a ver com Andreia de falar está acerca da diversidade de oradores e de temas que acaba por ser um problema devido à limitação do número de pessoas que existem para falar acerca desses temas prevês alguma forma ou na tua opinião como é que se podia melhorar esse problema que existe para todos nós atualmente Talvez no contexto do exemplo que a Paula deu o convidar um orador externo tal qual como vocês estão a fazer aqui nos encontros de comunicação em ciência ver um orador que representa a instituição e a investigação que se faz na instituição e ser um projeto bem delineado uma apresentação que faça sentido e que esteja enquadrada dentro da necessidade da fileira e talvez uma apresentação ou por parte de um professor ou por parte de um colega que esteja noutra instituição em parceria ou não connosco poderá ser uma possibilidade de criar novas parcerias que venha também como orador convidado fazer aqui um bocadinho um aporte e a ligação daquilo que faz e a exposição daquilo que faz dentro da nossa faculdade pode ser um formato que se pense a nível de futuro e poderá fazer sentido em termos daquilo que a Paula referiu criar novas colaborações criar novas sinergias e efetivamente ter aqui um networking bastante maior também no contexto de uma tertulia num formato de lazer não é? Sem dúvida sem dúvida Paula gostarias de acrescentar alguma coisa? Sim e ter sempre muito cuidado com a forma como se faz a abordagem eu tenho um episódio curioso para contar que aconteceu na terceira café que organizamos há ali um público alvo que chamavam os nossos fãs carinhosamente dos nossos fãs que são pessoas que trabalham na área do vinho do setor que trabalham na área do vinho e que foram acompanhando quase todos os One Science Cafés e portanto a apresentação era cada um sentado num banquinho numa cadeirinha e começavam a falar à vez não havia qualquer projeção de powerpoint de filmes o que fosse no terceiro o One Science Café foi no espaço Porto Cruz e era num pequeno auditório que eles têm dentro do próprio restaurante tem um à parte tem um auditoriozinho e portanto a ideia era do restaurante servirem o vinho mas nós irmos ocupar o espaço do auditório para não interferir com a atividade do restaurante e como tinha de facto projeção e o tema era inovação no vinho do Porto eu resolvi fazer uma provocação então num powerpoint juntei algumas imagens de onde é que o vinho do Porto já é utilizado porque a minha pergunta no final dessa apresentação é onde é que nós já vamos inovar porque já há vinho do Porto até em gelatinas para crianças portanto onde é que nós vamos inovar no meio desta quantidade de produtos que são oferecidos e quando eu fui colocar a pena para pôr o powerpoint esse grupo de fãs do setor disseram assim opá a professora universitária não resistiu à terceira já passam powerpoint e eu achei aquilo delicioso porque de facto é a ideia que eles têm a ideia de que nós vamos chegar com uma apresentação XPT que vai ser assim a nossa palestra pronto depois eles viram o que é que era e acharam engraçado mas a linguagem é extremamente importante se nós queremos ter parcerias com pessoas que não são da nossa área de trabalho e que não estão na academia temos que ir ter com eles e temos que falar da forma como eles falam eu concordo plenamente contigo Paulo plenamente mesmo temos que temos que descer a uma linguagem muito mais simples é quase como explicarmos aos nossos pais ou ao nosso marido aquilo que fazemos que é difícil efetivamente é difícil ter conversas com os amigos conversas a explicar o que é que nós fazemos no nosso dia a dia mas é tentar e aprendemos temos esse feedback que depois é o contrário porque depois é pá caramba trabalho nisto toda a minha vida e faço isto no laboratório agora como é que eu vou explicar e vou traduzir é maravilhoso é complexo é complexo é imenso um dos grandes desafios que temos na comunicação de ciência é precisamente esse é como transmitir estas mensagens de forma simbolificada e que muitas vezes e sem perder o rigor muitas vezes isto dá tema para uma outra discussão e poderíamos ficar aqui a estar toda com certeza neste tema nós entretanto temos uma pergunta eu penso que alguém o Ricardo Mel terá colocado a mão no ar virtualmente falando Ricardo se puder partilhar o vídeo com certeza e o microfone muito obrigado parabéns pela organização é a primeira é a primeira que eu venho eu sou professor de ciências sou colega da Andreia por acaso fui professor dela mas esta parte agora não vem ao caso e estou a gostar muito do formato e parabéns pela organização sou também um fã das tertúlias do vinho com ciência faltei algumas portanto não fui a todas fui a última com os momentos artísticos que eu acho que foi uma ideia extraordinária e de facto acho que é ciência é cultura vinho é cultura e o resto também é cultura o fado e as artes gráficas e portanto criou ali uma vivência que eu acho que foi muito muito bonita mesmo muito bonita talvez pelas pessoas concretas que estiveram lá artista e afadista mas eu penso que de facto foi muito boa ideia também conheço o blog da Paula só conheci o blog agora fiquei a conhecer a Paula de que gosto muito porque dá de facto muita informação científica importante e nestas coisas dos vinhos eu sou um fã do vinho portanto bebo muito vinho e consumo muito vinho no bom sentido claro com moderação mas nestas coisas muitas vezes os próprios do setor e que fazem enfim principalmente os produtores mas também muitas vezes os anólogos dos produtores principalmente os vendedores perdão os distribuidores mas também os anólogos e os produtores às vezes fala-se um bocado das coisas mas em termos como se não existisse ciência por trás do vinho e há ciência por trás do vinho portanto há muita ciência por trás do vinho há muita ciência na vinha no solo etc na fermentação no envelhecimento tudo e portanto é muito bom que nesse setor também se comece a falar de ciência mas desculpem estou a tomar demasiado tempo o que eu queria dizer é que hoje tive uma surpresa muito agradável apareceu-me no meu facebook uma coisa de uma entidade enfim uma empresa de Coimbra lá a pena aqui mencionar o nome mas é uma senhora que é Wine como é que se diz tem uma graduação não é portanto de vinhos não é portanto a nível mundial e que faz provas online e como é que é isto portanto ela tem uma escola e basicamente vende uma sessão online com enfim com determinado objetivo neste caso era introdução à prova prova de vinhos com vinho branco as pessoas inscrevem-se pagam um X e pagam um X também pelo vinho que recebem em casa ok isto obviamente que não sabemos como é que vamos estar este ano se calhar não vamos estar muito melhor do que agora e se calhar vamos estar bastante pior e não sabemos se para o ano é a mesma coisa e portanto para não acabar este título de vinho se calhar não era uma má eu não digo uma garrafa inteira mas se calhar uma meia garrafa e promover uma coisa deste género não sei enfim pensem nisto gostava de ouvir as vossas opiniões mas basicamente foi só para falar um bocadinho e para dizer que admiro o vosso trabalho em duas em dois em dois em dois de duas maneiras diferentes uma porque o conheço ao vivo e o outro porque de facto aprecio muito o blog da Paula muito obrigado muito obrigado obrigado Ricardo obrigado Ricardo com a intervenção Andrei e a Paula que lhe tem que comentar eu posso começar primeiro por dizer que não vazar primeiro ter logo apanhado comigo coitado em relação aos comentários que fez sim eu conheço essas provas eu sou muito uma pessoa de eu estou a sofrer imenso com esta situação do confinamento porque eu sou uma pessoa muito de tocar de cheirar de sentir e portanto eu já fiz vários cursos de provas de vinho e acho que faz toda a diferença faz toda a diferença essa interação que com de facto o professor que nos está a ensinar e que nos está a tentar mostrar as nuances que um determinado aroma pode ter e um determinado sabor pode ter mas vamos ter que nos adaptar de facto porque esta situação poderá prolongar e poderá como o Ricardo disse e muito bem piorar e alerta-nos para um futuro e quando o Covid passar não haverá outras situações vão obrigar aqui a reinventar a forma como interagimos com outros eu quero acreditar que a presencial a do toque a do cheiro aquilo que se vai manter espero bem que sim mas sim é algo que se pode pensar e que pode perfeitamente funcionar e obrigada pelas palavras carinhosas que eu acho eu acho a volta a agradecer obrigada Ricardo és um querido sempre é um participante o set convidou o produtor para as nossas tristulis e fez ali a ponta para a prova de vinhos mas eu acho que tal como nós nos estamos a reinventar agora em questões de docência e as questões de investigação provavelmente neste tipo de ações temos que nos reinventar também e pode ser uma possibilidade e fazer qualquer tipo de adaptação se mantivermos o evento em contexto universitário cada um de nós no seu gabinete por Zoom vai buscar o copo ao bar do C6 e volta para o seu gabinete em Zoom temos mesmo que fazer um brainstorming e tentar perceber como é que conseguimos manter um formato deste tipo de evento social que é muito baseado no lazer neste tipo de contexto sem dúvida isso me permite e uma das soluções que não é muito explorada ainda é a realidade virtual que também poderá nunca substituirá de facto a presença e como a Paula estava a dizer o toque o cheiro tudo o resto mas poderá ser eventualmente se nos tivermos que adaptar algo a considerar e já alguns projetos nesse sentido eu lembro-me de estar numa dos cursos de provas que fiz com o Vento Amaral e de dizer por exemplo este vinho cheira-me ao meu cão quando acaba de dar bem cheira-me pelo molhado eu nunca diria isto num ambiente virtual e no meio de uma sala de audiência este vinho cheira quando o meu cão acaba de dar bem e é um defeito é um defeito que o vinho tem e que dá esse cheiro característico portanto é este tipo de interação que eu acho que se vai perder um bocadinho se for na parte digital mas claro que sim que temos que nos adaptar Mas esperemos que não chegue a isso não é? Esperemos que não chegue a isso e que de facto daqui a uns tempos possamos estar todos presencialmente novamente e com estas sessões também em formato presencial Há aqui uma pergunta do Roberto Gamboa para a Paula O Roberto pergunta quanto tempo de coordenação exige o blog e quem escolhe avalia os artigos e ainda se consideras que o período semanal é adequado a projetos semelhantes? Ora bem ao início levou muito tempo porque de facto eu sou uma autodidata como eu disse faço isto de forma amadora portanto eu nunca tinha tinha criado páginas web em contexto universitário para ajudar os estudantes para a apresentação de trabalhos e outras quando era pedido que fosse feito pela ainda comecei a trabalhar com front page com eles portanto já vai lá há algum tempo agora há ferramentas na internet que de facto nos ajudam bastante mas tive que recorrer aos tutoriais todos que vêm na internet e ver vídeos de YouTube para conseguir fazer aquela página e portanto isso levou-me bastante tempo no início portanto até a máquina estar montada é algo que consome bastante tempo e que obviamente depois da máquina estar montada e oleada é mais fácil de gerir e de manter porque trata-se de atualizar conteúdos e refrescar a página e portanto demora menos tempo eu procuro sempre que seja um trabalho de fim de semana como disse porque durante a semana tenho o meu tempo ocupado com a faculdade e com os filhotes e portanto não dá para mais no fim de semana procuro conseguir fazer em termos de relativo aos artigos como eu digo a maior parte dos artigos que estão no blog chegaram de três vias portanto ou são da minha autoria ou foram convites que eu fiz a determinados investigadores porque li o artigo científico e achei extremamente interessante e achava que aquele artigo sobre a forma de um post mais resumido era importante chegar ao público álbum e convido o investigador a partilhar essa informação ou então são colegas que me fazem chegar de facto um e-mail a dizer o seu blog e gostaria de contribuir como é que posso fazer eu explico as regras todas portanto tenho um e-mail e envio com as regras que são necessárias para publicar Paula porque tínhamos um ouvinte uma pessoa que estava a fazer eu não sei então de que ponto devo retomar João ajuda-me sim eu também fiquei um bocado perdido eu confesso porque eu estava a ouvir mais a pessoa do que propriamente a ti eu confesso nessa parte portanto 5 segundos estava a dizer que em relação ao tempo que se leva para o blog é maior no início dependendo do tipo de ferramentas que nós conseguimos utilizar e se temos ajuda externa ou não para as fazer como eu sou autodidata e é tudo feito por mim demorou um bocadinho mais agora entrou em fase apenas de atualização de conteúdos e refrescadela do próprio imagem do próprio blog relativamente aos artigos tenho de 3 tipos da minha autoria artigos que convido investigadores para se querem ou não participar com um post e de investigadores que me fazem chegar uma mensagem um e-mail a dizer a informação que publicaram num artigo no blog eu aceito ou não dependendo se eu acho que o tema pode ser interessante para o blog depois em termos de avaliação é algo muito simples os poços nunca têm mais do que mil palavras e portanto é algo que eu consigo avaliar na maior parte das vezes sozinha quando há temas muito específicos que fogem da minha área é de no sentido de verificar se o conteúdo está ou não adequado mas como há a premissa anterior de que tem que ser resultado de dados que já estão publicados facilita um bocadinho esse trabalho porque à partida já foi uma revisão feita por pares e portanto está a ajudar o período semanal é o mínimo é o mínimo para uma mãe de três filhos e professora a tempo inteiro portanto eventualmente o ideal seria duas vezes domingo e meio da semana mas de facto o tempo é escasso mas tem que manter se tem o Roberto o Gamboa se tem algum projeto ou se está com alguma ideia de fazer algo semelhante deve manter o contacto com os seus seguidores deve respeitar os seus seguidores assim como nós temos que respeitar os nossos estudantes temos que respeitar as pessoas do setor temos que respeitar os doentes também temos que respeitar as pessoas que seguem o blog de forma assídua e até que são subscritores e portanto não os podemos deixar sem notícias durante muito tempo e portanto a periodicidade eu diria que mínima para manter alguma fidelidade também por parte de quem segue é de uma semana eu agora entrei numa fase piloto desafiado por colegas da Universidade de Aveiro uma colaboração que surgiu no âmbito do ciência e vinho e se fizéssemos ciência e vinho e azeite gostaram tanto da ideia que acharam que se poderia colocar também aqui alguma informação relativa ao azeite no âmbito da dieta mediterrânea portanto vamos tentar à quarta feira publicar um ou outro poço inicialmente vai ser com uma cadência quinzenal depois vamos ver como é que evolui mas não direcionado para o vinho mas para a dieta mediterrânea que os seus componentes mas sim no mínimo uma semana eu penso que respondi a tudo Roberto e Ricardo Obrigado Paula Andreia O vinho é de facto um tema que interessa a muita gente e nem sempre por questões científicas como também referiste na tua apresentação e gostaríamos de saber como é que criou o gancho nos vossos eventos presenciais para que os interessados pelo vinho digamos saiam bêbados mas não bêbados pelo vinho mas bêbados pela ciência que aprendem lá Tens o segundo A escolha da temática é fulcral ou seja se eu for falar de uma temática que não é o king que não agarra a plateia as pessoas centram-se na bebida e estão a discutir entre mesas e nós percebemos claramente que as mesas estão a conviver entre si exclusivamente para a prova de vinho por isso tem que ser os temas em escolha têm que ser temas que sejam apelativos daí nós começarmos a pensar ok não vamos ter aqui palestras só de investigadores do bioeasy podemos dar um aporte porque é importante é institucional dizer efetivamente ok é o bioeasy que está a promover este tipo de tortulis então vamos ter aqui o coordenador de linha a coordenadora de centro a fazer uma apresentação breve acerca de toda a investigação que se faz aos principais pontos de foco e de ação da nossa investigação e depois então criar temáticas que poderiam ser abordadas no sentido desta da última tortulia ou seja trazer aos lisboetas um pouco de Lisboa e um pouco do projeto dos vinhos de Lisboa acho que é um projeto que uma pessoa que gosta de vinho que mora em Lisboa tem curiosidade em saber e efetivamente irá estar com atenção porque está vai passar pela rotunda do relógio vai passar pelo por moscavite e vai ter um corredor verde de vinhas até ao rio por isso é fazer uma escolha que seja também um bocadinho pensada no sentido de captar a atenção final e uma escolha que interessa as pessoas e que as leve com a mensagem para casa a falar não só dos projetos mas da aplicabilidade da ciência a esses projetos também e foi um pouco disso que nós demonstramos nesta última tortulia o projeto não é nosso claro o projeto das vinhas de Lisboa é o projeto da Câmara de Lisboa em parceria com a ADH Santos Lima se eu não me engano mas nós demonstramos ok quais são os problemas que podem advir deste tipo de implementação de vinhas num contexto urbano como é que a investigação que fazemos pode contribuir e pode ajudar para que isto seja mitigado e neste sentido a pessoa ficou com o sentido de ok poderá haver um problema de implementação deste tipo de indústria no centro da cidade mas existem já uma série de possibilidades por parte dos viticultores baseadas em processos científicos baseadas em informação de qualidade que efetivamente pode ser aplicada para mitigar esses problemas por isso eu acho que terá que ser por aí e cada uma das edições da Tertulli terá que ser pensada nesse sentido sempre numa temática a abordar um tema e esse tema é a minha visão deste contexto e por ser um tema que literalmente está à mesa de todos e se torna mais fácil a comunicar a ciência ou pensas que eu acho que sim eu acho que sim efetivamente como o Ricardo também testemunhou tal como o Ricardo e como muitos de nós nós somos apreciadores de vinho somos apreciadores da dieta mediterrâneca uma das coisas que nós percebemos e que é uma coisa tão mínima como não tínhamos acompanhamento à prova e nesta última edição contactámos uma série de fornecedores que muito amavelmente contribuíram e partilharam connosco alguns dos seus produtos por isso as pessoas não saíram desacompanhadas ou seja tiveram um acompanhamento da prova com algum acompanhamento de estômago para não ficarem alteradas mas de facto é fazer uma envolvência um pouco diferente comunicar ciência na mesma trazer boa informação na mesma mas pensar tema a tema temática a temática aplicação a aplicação eu acho que é para isso Obrigado André eu fazia exatamente a mesma pergunta à Paula ou seja se o facto deste do vinho ser algo muito comum principalmente à nossa cultura se sentes que é mais fácil ou mais difícil comunicar a sua ciência A minha experiência sim claro sem dúvida sendo um tema que interessa nós também só paramos quando estamos a fazer um zapping ou quando estamos à procura de qualquer coisa na internet só paramos naqueles conteúdos que nos interessa que nos despertam interesse e curiosidade e portanto o vinho sendo algo muito nosso e estando enraizado na nossa cultura obviamente que as pessoas têm um interesse grande mas de facto nas sessões que eu realizei ao vivo nestes ambientes informais nós fomos procurados por pessoas que estavam interessadas no tema e portanto havendo esse interesse comum porque ou trabalham sob o ponto de vista académico ou trabalham no setor havendo esse interesse comum desde que o nível de linguagem seja entendido por todos e estejamos todos a falar ao mesmo nível a conversa flui é como as cerejas portanto vai havendo sempre tema para conversar tive algumas surpresas interessantes porque nós não exigíamos só quando isso aconteceu duas vezes os promotores as pessoas que nos cediam o espaço tinham algum problema em termos de capacidade e para conseguirem organizar-se melhor pediram-nos inscrição mas era uma inscrição meramente contabilística porque os eventos são todos gratuitos e portanto as pessoas que fossem ou tomar um café ou jantar àquele restaurante portanto que não soubessem do evento eram convidadas a ficar e aí tive algumas surpresas interessantes de pessoas que e depararam-se com o evento e talvez por ser vinho como o João está a dizer e muito bem acabaram por ficar na tortúlia portanto houve situações dessas nesses tipos de espaços em que são frequentados por mais pessoas e perguntavam ao dono do restaurante o que está a acontecer ali ah é uma tortúlia de vinho e tal então iam lá espreitar e começar a ouvir e acabaram por ficar não eram as pessoas que mais interagiam mas foi interessante ver que algumas pessoas ficaram a assistir sem terem ido propositadamente para o evento e sem dúvida que o vosso trabalho é inspirador de ambas e os vossos projetos são de facto projetos a seguir e a replicar também e preferencialmente com tantos comunicadores e tantas pessoas interessadas e comunicação de ciência nesta sessão criar estas sinergias portanto eu incentivo também e incentivamos todas as pessoas que estão presentes nesta sessão a contactarem-nos caso estejam tenham alguma ideia de parceria porque realmente são projetos fantásticos muito parabéns às duas obrigado pelas vossas apresentações também e não sei se querem deixar algum comentário final ou se terminamos por aqui a vossa discussão eu aproveito só para agradecer imenso o convite que me fizeram para partilhar um bocadinho da minha inexperiência em comunicação de ciência mas pelo menos para partilhar um pouco daquilo que nós temos desenvolvido nos últimos anos e congratular por este este evento de comunicação e esta partilha que está a ser criada em ciências que eu acho que é fundamental Obrigada João e obrigada Silvio Raquel e Marta Eu faço das palavras da Anugreia às minhas para aproveitar não é? Não e dizer que de facto este trabalho que vocês fazem não desistam porque é na academia que nós temos que começar a mudar mais mentalidades no sentido de as pessoas perceberem que é nossa obrigação comunicar aquilo que estamos a fazer e devemos chegar a todos os públicos não devemos ficar só pelos nossos pares nem pelos estudantes temos que ter um público-alvo mais abrangente portanto bem hajam por isso continuem não desistam e foi um prazer estar com vocês O prazer foi todo nosso e esperemos que possamos falar muito em breve agradecemos mais uma vez a vossa presença em nome de toda a equipa da Marta da Marta Santos da Raquel Povos do Silvio Mendes e de mim próprio agradecemos a presença de todos aqueles também que estiveram a assistir a esta sessão relembramos e deixem-me só colocar aqui um slide relembramos que a próxima sessão será a 22 de setembro relembramos não informamos que a próxima sessão será dia 22 de setembro e será sobre comunicação institucional teremos como oradora a Ana Subtil Simões da área de comunicação e imagem da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Joana Souza do Gabinete de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa esperamos contar com a presença de todos na próxima sessão também até lá umas boas férias para todos e desfrutem desse calor obrigado a todos e um resto boa tarde e um e e e e e Obrigado.